E aí, seus alienígenas, beleza? Will, sei que sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom, rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, cara Hoje eu vim aqui numa lenda, certo? No túmulo do menino do Poço que Grita, rapaziada Hoje eu vim aqui de dia, certo? E vim aqui sozinho, rapaziada Então desde já eu já peço pra vocês deixarem o dedo no like Se inscreverem aí no nosso canal, rapaziada Agradeço a todo mundo que tá se inscrevendo Cara, lembrando, temos três vídeos por dia Um às onze e meia, outras duas e meia da tarde E outras seis e meia da noite, certo? Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí Clica o dedo no like, ativa as notificações aí, rapaziada É o seguinte, cara, se vocês querem mais vídeos de jogos de GTA RP Comentem aqui embaixo também, certo? Que eu vou estar postando quatro vídeos por dia, logo menos, certo? Então, sem muita enrolação, ó Tô aqui no menino do Poço que Grita No túmulo dele E, cara, falaram já que diversas vezes que aqui era o túmulo da mulher assassinada Falaram que era o túmulo do velho satânico Falaram que era o túmulo do menino do Poço que Grita E, rapaziada, a gente não sabe ao menos explicar De quem que é esse túmulo, certo? E hoje eu vim aqui de dia pra ver se eu consigo filmar alguma coisa O túmulo é logo ali atrás Cara, vamos lá, sem muita enrolação, deixa o like aí e bora pra lenda Bom, rapaziada, tamo aqui já, ó Tem que atravessar essa estradinha aqui E o túmulo é logo ali na frente, certo? Só que, ó, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, né? Aqui tem um mato E esse mato aqui tá bem mexido Tanto que eu acho que enterraram alguma coisa aqui, ó Tão vendo? Porque tem um monte de terra aqui E tem muito vestígio de terra, ó Como vocês podem ver Aqui é uma mata densa Deve ter diversos animais E aqui pra esconder uma pessoa aqui é dois palitos, né, rapaziada? Então temos que tomar muito cuidado Por isso que eu peço pra vocês sempre deixarem o dedo no like aí Porque Mesmo a gente gravando esses vídeos, rapaziada, é complicado Por causa que A gente vem no lugar Corre o risco, né, de ser atacado por alguém Por algum indivíduo que tá querendo fazer má intenção E é foda, mano É foda porque Sei lá, né Vai, vai que, né Mas olha aí, ó Hoje o dia tá bonito Tá até diferente Ali que é o túmulo, ó Eu vou... Sabe fazer o quê, rapaziada? Se vocês quiserem um vídeo Eu posso estar subindo lá em cima Pra explorar aquelas montanhas lá Ou posso estar subindo com o drone, né Só que hoje eu não trouxe o drone Então eu vou ter que ir lá em casa buscar logo menos Tá bonito o tempo hoje, hein Espero que eu não encontre nada demais aqui Porque eu vim aqui de dia ver o túmulo Pra ver como que é Como de noite não dá pra analisar direito, né De dia é bem melhor de estar observando Já tô até meio cansado Olha Tão vendo? Eu acho que ainda vem gente nisso daqui Muitos falam que é um negócio de água da Sanepar Mas no meio do mato O negócio da Sanepar Não tem nada a ver, né, rapaziada Isso aqui era um antigo túmulo Que foi encontrado pelo Renato Garcia Muito tempo atrás Se vocês olharem no canal dele E essas lendas que a gente visita São todas Todas praticamente reais, né E todas essas lendas aqui São de Londrina, cara Aqui em Londrina tem várias lendas, rapaziada Olha um bichinho voando Caramba Vocês ouviram? Parece gota de água Oi Que estranho, velho Deus Deus o livre Vou dar uma olhadinha do dentro Licença Ó Da última vez que eu vim aqui, rapaziada Tinha uma pessoa aqui Eu não sei se era um corpo Ou se era alguma coisa Eu vou ver se continua aqui Ah, continua aqui, ó Parece que é alguém que dorme Não sei se é um morador de um Se é um corpo Olha isso aí Tão vendo? Tem um negócio ali Vermelho, ó E tentaram quebrar até o O túmulo ali Opa Ô, senhor Cara, deve ser alguém me trolando Não é possível, mano Eu encontrei esse pano preto aqui Duas vezes já Lembra lá na Na lenda da usina desativada, rapaziada? Tinha um corpo lá também E aqui A hora que eu venho gravar aqui de dia sozinho Eu encontro um corpo também Será que é o mesmo corpo? E tá me perseguindo, mano? Olha lá, ó Nem se mexe o negócio, ó Deve ser alguma pessoa Ou é alguma alma me atormentando Não sei Porque só faltava esse negócio aparecer dentro de casa Tá ligado? Olha lá Ô Vocês ouviram? Subiu? Que estranho, velho Eu vou ficar meio que de longe Observando Vou ficar de longe Observando Ver se alguém Tá fazendo graça ou não Vou ficar ali, ó Atrás desse tronco aqui, ó Ver se sai alguém ali de dentro Vou até deixar minha pistola aqui Dentro desse tronco aqui Será que sai alguém de lá dentro? Olha isso, rapaziada Eu vou ficar observando, mano Vai Menino É você que tá aí? Ouviram? Menino do poço Se manifeste Nossa, cara Que estranho Sei lá, rapaziada Eu não sei o que tá acontecendo, não Se eu sei que aquele corpo ali Que tá com pano preto Provavelmente deve ter sido Alguma vítima da criatura Ou lá na lenda Porque eu já encontrei Aquele pano preto Lá na lenda E, cara Provavelmente deve ser Algum outro youtuber Alguma alma Que se foi E tá tentando pedir Minha ajuda Entende? Olha lá, eu ouvi Menino O túmulo dele é aí A lenda do menino Poço é lá pra cima Rapaziada Lá naquele escoqueiro Um tanto quanto estranho Será que eu vou lá Agora? Pego minha moto E vou lá Ou sei lá, né Eu vou lá olhar de novo Rapaziada Eu vou lá Pra ver o que tá acontecendo ali Porque eu ouvi Parece que alguma coisa Gritou ali Caramba Meu celular tá parando De gravar, velho Sei lá o que tá acontecendo Eu acho que é por causa do sol Que tá muito quente, ó Agora é 11 e pouco Da manhã 11 e meia 11 e 40 Da manhã, né E eu tô com o pé ruim, rapaziada Se vocês repararem Que eu tô meio mancando É por causa que eu tô com o pé ruim Fizei num negócio ali Mas... Ué Ué, caramba Sumiu, cara Putz, grila, velho Tem uma mensagem aqui, ó Tem um papel aqui Ah, tem um papel aqui, ó Sei lá o que que é isso, hein Só sei que tem um papel ali Tem um pano aí Que eu não sei o que que é isso aí Alguém deve ter queimado Feito ritual Tem até pedaço de vela aqui, ó Rapaziada, ó Isqueiro Ó, isqueiro não Palio de fósforo, ó Provavelmente alguém Vem acender vela aqui Quem acende essas velas aí Deve ser algum ente Ou é algum ente da família Sei lá Tô ouvindo, ó, subiu Ué Caraca Nossa, mano Meu pé tá doendo muito, cara Rapaziada, não sei não, mano Eu acho que eu vou Vou vazar embora Porque tá começando a ficar ruim O clima, mano O negócio que tava ali dentro sumiu Cara, não é possível Deve ter alguém lá, mano Olha lá Ai, nem mascando Não sei se vocês conseguem ver Parece que tem uma mão lá em cima Menino, é você que tá aí Menino Caramba, véi Ei, será que esse corpo que tá me perseguindo é do menino do poço? Tá me perseguindo, rapaziada? Era só o que faltava Ai, mano Eu vou quer ir embora daqui Porque meu pé já tá doendo Já também Já eu mostro pra vocês Pra vocês verem Como tá a situação do meu pé Rapaziada Tá um roxão, mano Eu não consegui nem pisar no chão direito Por causa que Eu bati na moto, véi Eu bati na moto E tá um vergãozão Ó Tá um silêncio Tá calmo Que demais, né? E o túmulo é ali, ó Não tem nada em volta Vocês tão vendo, ó Nada em volta mesmo Só o túmulo lá E o poço que grita lá em cima, rapaziada Mais nada, tá ligado? Pra vocês verem como que é sinistro Negócio, né? Então é isso, rapaziada Ó Sem muita enrolação Vou ficando com o vídeo por aqui Deixa o like aí Se inscreve no nosso canal Compartilha aí com seus amigos Demorou? E cara Eu só vim aqui Mais pra dar uma olhada E aconteceu essa coisa aí bizarra Que eu não sei explicar o que que é Porque, ó Eu já filmei esse corpo aí Que tava lá no poço No túmulo do poço Do menino do poço, certo? Eu já filmei esse Esse corpo Sei lá o que que é Um pano preto Com uma pessoa de baixo Eu não sei Explicar direito o que que é Sabe? E já filmei muitas vezes isso aí Filmei na verdade duas vezes, né? Lá na usina abandonada E lá na lenda da criatura Agora eu vou lá na lenda da criatura Ver se isso daí aparece Porque se aparecer isso aí, rapaziada É sinal de que tem alguma coisa atrás de mim, entende? Então eu preciso contratar a bruxa Pra ela tirar essa maldição Que tá atrás de mim aí Que tá me perseguindo Deve ser um corpo de alguém Que já se foi E tá vindo atrás de mim, certo? Então é isso, rapaziada Sem muita enrolação Vou finalizar esse vídeo aqui Tamo junto Até o próximo vídeo E fui!